De acordo com o Ministério da Saúde, quase 13% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alerta que o número de crianças com obesidade no mundo pode chegar em 75 milhões em 2025. Para falar sobre esse assunto e dar dicas de uma alimentação saudável para as crianças e para a gente também, para a gente perceber o que a gente está fazendo, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista e especialista em saúde humana, Simone Komatsu. Seja bem-vinda, acertei seu sobrenome. Obrigada, acertou. Acertei, porque fiquei na dúvida, será que é Komatsu ou Komatsu? Não, Komatsu. Ah, direto sul. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz com a sua visita aqui para a gente, na nossa casa, viu? Já estou vendo várias coisas nessa mesa. A alimentação das crianças, quem interfere são os papais, eles são os principais objetos ali daquela casa que podem interferir nisso tudo. Sim, os papais, os avós, na verdade é quem cuida da criança, né? Porque a criança vai comer aquilo que for oferecida para ela. Então, se eu ofereço só batata frita, por exemplo, é o paladar que ela vai adquirir e ela só vai querer batata frita. Então, não adianta falar, filhinho, come o alface que é gostosinho. Não, não quero. É ruim. Nunca teve contato, nunca experimentou, mas na cabecinha dele já é até ruim, porque não é a cor da batata frita, não é a textura da batata frita e não tem gosto de batata frita. Não tem gosto de batata frita. Como é que a gente consegue inserir nas crianças uma boa alimentação? Desde pequenininho, mas assim, já começa na gestação, né? Então, se a mãe, se a gestante, ela já tem uma alimentação mais saudável, ela consegue comer frutas, verduras, legumes, tem uma variedade boa, porque são da família das proteínas, então carne, frango, peixe, arroz, feijão, super importante que todo mundo tira, porque engorda. Não, gente, isso é legal, isso faz bem pra criança, faz bem, comida de verdade. Comida de verdade. Então, já começa desde ali, na verdade, da concepção, que o pai também entra no meio, não vamos tirar o pai de fora dessa, né? Por favor, é. Porque a mulher já carrega nove meses, o pai não vai levar a culpa de nada. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Ele tem que ajudar em casa também, né? Também, também. E assim, se a alimentação do pai for ruim, a chance da alimentação da criança, das vontades da criança ser ruins, é maior do que se a mãe, se o da mãe for ruim. É, porque daí tem alguém em casa que pode liberar, vamos dizer assim, né? Eu posso fazer porque meu pai come, então ninguém em casa pode fazer isso, né? A gente tem que ficar bem atento. Crianças, a gente tem crianças obesas, que é o que a gente falou ali. Crianças também tem problema de triglicerídeos, essas coisas todas, colesterol. Nossa, é o que reina no momento. E elas têm algumas crianças que elas não são obesas, elas são até magrinhas. Olhando, assim, clinicamente, fala, criança saudável, né? Magrinha, ativa, o que que mostra que tá com problema? O exame de sangue. Então, eu atendi, vou contar um pouquinho, só rapidinho, uma criança de um ano e um mês. Um ano? Um ano e um mês, na época, até isso tem uns dois anos, com colesterol e triglicérides, os piores do que de um adulto. Mas a criança não vai pro supermercado fazer compra, né? E aí a pergunta pra mãe, quem faz a compra em casa? Sou eu. Quem faz a comida em casa? Sou eu. Dá suco pra criança? Dou. Mas é natural, tudo bem. Adoça? Claro! Errou. Um suco de laranja a gente não precisa nem adoçar, porque ela já é doce, né? Então, a gente tá aumentando a carga de açúcar aí, e aí aquele paladar vai ficando. Aí não tem aceitação das outras coisas. Das outras coisas. O que você trouxe pra gente aqui? Mostre pra gente essa mesa. Isso aqui é do lado bom ou do lado ruimzinho? Qual que a gente pode começar? Começar do lado ruim? Do lado ruimzinho? Vamos começar do lado ruimzinho. Vamos. Pipeca de microondas, pelo amor de Deus! Faz pipoca na panela. Na panela. Na panela, é super fácil. Coloca um óleozinho, coloca o milho ali e estoura. Fica com teu filho do lado. Se a tampa for de vidro, mostra pra ele o que acontece com o milho. Aquele barulho. Por que que faz barulho? Porque tá pulando, tá estourando. É isso que vira a pipoca branquinha pra gente comer. E aí, na hora que a gente vai salgar essa pipoca? Porque às vezes a gente até faz ali, né? Mas depois a gente come umas coisinhas que não deve, né? É. Mas assim, se for só o salzinho, bem pouquinho, tudo bem. Tudo bem. Se é uma criança que vai experimentar pela primeira vez, não coloca nada. Não, nem sal. Não, porque ela tem que saber qual que é o sabor real do alimento. Então, se eu coloquei o sal, coloquei outra coisa, aquele de pacotinho, que eu não vou falar. Sim, é esse que eu tô pensando. É. Não. Não coloca porque é uma coisa química. E aquilo ali tem muito sódio e vai acontecer o quê? Porque a gente vai ficar inchada. A criança não bebe tanta água assim. Ela esquece, se não fica no pé, ela não toma. Então, ela vai ficando inchada. Inchada. Ai, que triste. Podemos fazer na pipoqueira, na panela normal, só essas já prontas que não. Sim. A pipoqueira a gente não consegue nem salgar, porque não vai o óleo. É verdade. Então, pode usar a pipoqueira. Pode usar. Boa. O que mais a gente tem aqui? Ai, meu filho não come. Essa que não tem recheio. Ele adora essa bolacha. Ai, eu dou essa bolacha. Então, tá. Então, toda vez que o meu filho falar, eu não quero comer, e eu oferecer isso daqui, porque eu tô preocupada que ele não vai comer nada, ele só vai querer isso. Ou isso, ou isso. Não pode. Não. Meu filho não quer comer, o que eu faço? Explica. Aham. Né? Mostra, assim, mostra o que que tá fazendo. Olha, apresenta os alimentos pra ele. Né? Não obriga se você não vai comer. Uhum. Porque é aquela coisa, né? Se eu não tô dando exemplo, não tem como eu ficar pedindo também. Não, meu filho não come nada de verdinho. Já experimentou dar, sei lá, rúcula? Ai, mas é tão amargo. Amargo não é ardido, já errou aí. É. Porque não experimenta. Né? Então, tem essas questões também dentro de casa. Tem que fazer. Tem. Tem. Uma coisa que uma vez eu ouvi, e que a gente, quando eu era criança, eu ouvia muito, principalmente da vovó. Uhum. Come tudo. Né? Uhum. Vamos fazer um pratinho, vamos falar pra criança comer tudo. Come tudo. Êêêêê! Comeu tudo. Parabéns. Não é certo, né? Tem que comer só até onde saciou, né? Uhum. Porque senão ela fica condicionada a comer sempre tudo, e aquele tudo vai aumentando, 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 e ela não consegue entender o limite de parar. Uhum. Então come. Se a criança não comeu tudo no prato, entenda que ela, de repente, não consegue, não precisa comer tudo aquilo, e aí eu vou diminuindo aquela comida dela. Isso. Até eu saber que ela comeu tudo ali, que é aquilo que é o que é suficiente pra ela. O suficiente. Bom. Bom. E o que a gente tem de bom, então? Ai, começamos por onde? Frutas. Fruta é uma questão, assim, que eu brigo muito, brigo entre aspas, né? Come fruta, tem fruta em casa? Ai, mas dá trabalho de descascar, né? E aí eu ensino os modos de descascar, por exemplo, se tem o melão, corta no meio, fatia. Não precisa cortar, gente, uma por uma. Cada um pega a sua faquinha, corta assim, quebra e come, né? Simples assim. Se alguém quiser cortar tudo picadinho, tiver na geladeira, maravilha. Aproveita. Já facilitou, aproveita essa pessoa na sua casa. Se joga, não é? É. Aí as crianças, elas acabam não conhecendo os tipos de fruta, por conta de preguiça. Não vai dar uma faca pra uma criança descascar nada, porque é perigoso, isso é óbvio, né? Mas a uva, por exemplo, você pode dar, né? Não pra crianças que estão começando a comer, porque pode engasgar. Pode engasgar. Mas pra crianças mais grandinhas já pode. Pode. E essa ideia que você fez, o espetinho de colocar várias frutinhas ali. Coloridinho. É, isso chama atenção, né? Aham, lanchinho da tarde. Sabe aquele momento entre o almoço e a hora da janta, que é onde entra isso, entra isso, entra aquilo outro? Uhum. Esse é o momento da frutinha. Ou a pipoca estourada na panela. Na panela. Boa. E ali a gente tem também um sanduichinho lindo. Sim, super apetitoso, com o queijinho branco. Ah, pode dar queijinho branco pra criança, não tem problema. Se ela preferir o amarelo, não tem problema, porque vai ser uma, tia, duas. Não vai ser o queijo inteiro. Certo. Então eu posso fazer isso. Pode. Pode, não pode é passar vontade. Não pode é ficar com fome, ficar com vontade e nem pegar tudo o que quer também. E tudo que tá ao alcance de mais fácil, né? Uhum. Essa outra que você trouxe, o que que é? Essa daqui? É, é uma panqueca? Panqueca de banana com ovo. Hum, que delícia. As receitas que a gente encontra sempre por aí, tem farinha de trigo ou farinha de aveia. Ou aveia em flocos. Às vezes a gente não tem a farinha em casa. Eu tenho só o ovo e a banana. Sim. Então dá pra fazer sim. Só amassa a banana, quebra o ovo, mistura, frigideira. É só a banana e ovo? Ah. É, vocês viram a minha cara agora. Não é só a banana e ovo? Aham. Que demais. Aí pra nós adultos, sabe? Dá pra gente colocar canela em pó. Dá pra gente colocar um cacau em pó, 100%. Mistura tudo. E pronto. E se quiser melhorar foco e concentração, quebra um pouquinho de nozes e coloca ali. Gostei. Aham. Aí, eu vou experimentar um pedaço dela ali. Ah, experimenta. Claro, fica à vontade. Ela fica feliz e experimenta. Fica à vontade. Vou experimentar. O que mais que você trouxe? Pode. Sobre o fazer? Por favor. Porque assim, se a gente vai preparar um alimento, se eu ficar assim, ai, essa criança tá enchendo meu saco, tô amassando a banana assim, eu quebro o ovo, tipo, fica assim. Com raiva. Não vai ficar bonitinho assim não, tá? E vai dar dor de barriga em quem comer. É, a gente tem que fazer com carinho as coisas, né? Vou passar na frente de vocês aqui. Vou experimentar, diretor, com licença, porque pra mim, só ovo aqui e a nana e cheirosa. Hum, que cheirosa. É bom. Não parece que não tem farinha. Uhum. Nossa, ela é muito gostosa. Se você quiser colocar o mel, pode pôr também. Nossa. Menos para crianças menores de dois anos. A de aveinha eu faço em casa. Ah, eu vou voltando até de costa, Tietchan. Mas é o mesmo sabor, só que sem a farinha. Ah. Adorei. Adorei. E é um para um, uma banana e um ovo. Uma banana, um ovo. Amassou, misturou tudo, frigideira, um pouquinho de óleo. Põe azeite que é melhor. Azeite melhor e faz. Adorei. Aí os sucos, suco de laranja, todo mundo, ai, será que pode suco de laranja? Pode, só não pode adoçar. É, de preferência não adoce. Tá. As malaranjas agora estão bem doces. Então tem época. Por mais que a gente tenha a laranja o ano inteiro, a gente sabe que tem época específica para essa coisa. Uhum. Né? E nessas épocas, a sazonalidade delas, elas estão melhores, elas estão mais doces, a vitamina está tipo 100%, você consegue aproveitar mais da fruta. E tem essa coisa de não deixar a criança, enquanto ela está almoçando, por exemplo, de repente tomar o suco ou não? Eu prefiro que não dê. Uhum. Né? Mas, se for uma coisinha pouquinha assim, não tem problema. Legal. Sem sofrimento. Não pode tomar aquele sucão. Sem sofrimento, né? Sem sofrimento. Ela não pode associar que aquilo, aquele alimento não é bom, né? Ou que eu vou ter que comer obrigada, ou não posso aquilo, ou não posso aquilo. Ou eu só vou comer isso se tiver um copo de 500ml de suco ou de refrigerante. Entendi. Boa. É o psicológico que a gente tem que trabalhar. O que mais que você trouxe aí? Ah, nossa. Tapioca de queijo. Tapioca de queijo. Gostei. É. Inicialmente, era para ficar bolinha. É. Mas aí, ela ficou um tapete. Ficou um tapete do Mickey. É. E as... Aqui, ó, tem as orelhinhas ali. E assim, não tem problema se não ficar bolinha. Porque dá para a gente cortar, olha como ficou bonitinho. É, ficou uma graça. Né? Vou até cortar aqui para vocês verem. Então, até a parte aqui que está redondinha, pode cortar e deixar assim. Acho que ela está meio dura. Porque já esfriou. É, já está fria. Então, corta quando estiver meio quente. E vai separando, vai cortando para ficar desse jeitinho aqui. E aí, pode levar de lanchinho? Pode. E o que que tem nela? A goma da tapioca, queijo, ovo, se eu não me engano. E só? É. Maravilha. Bateu tudo. Também faz o mesmo esquema da panquequinha. Aham. E come. Aham. Perfeito. E ao invés de dar o pão de queijo? Não que o pão de queijo seja ruim. Aham. Tá, mas tem umas farinhas preparadas já, que é só acrescentar ovo. Não sei se existe ainda, eu acho que existe. Esses não. Esses não. Esses não, porque tem muito produto químico. Não é muito. Você tem que fazer em casa. Uhum. Boa. Dá para fazer um outro dia, não sei, a gente pode talvez até fazer pão de queijo de inhame. Ai, boa, boa. Pão de queijo de inhame. 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 Gostei das dicas. Se a gente vai falar direto com os papais, qual o recado que você acha muito importante para falar para eles? Papai, mamãe, vovós, vovôs, cuidadores. Comam de tudo, por favor. Por favor, para preservar a saúde das crianças, né? Magreza não é sinal de que não tem colesterol alto. Ser gordinha não é sinal também que está muito doente. Às vezes é só uma falta de atividade, porque sentar e ficar no celular, no tablet, o dia inteiro, está prejudicando muito, 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 muito. E aí, sentado, com um pacote desse aqui no colo... Acabou de azedar tudo. Aham. Muito bom. Eu adorei. Volte sempre. Acho que a gente tem que fazer outras receitinhas. Você aí de casa ficou com dúvida, quer fazer pergunta para ela? Entra no Instagram, arroba Simone, underline, Komatsu. Isso. A ele, a gente está aparecendo aí na sua tela. E também você pode achar como nutricionista, Simone Komatsu. Você acha também na internet. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para vocês. Beijo.